Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Olha a minha orquídea, gente. Sapatinho de judinho. Que linda. Tour pelo meu jardim. Carucioninha. Roja do deserto. Rabo de macaco. Grama amendoim. Coleus. Que coleus. Olha meu. Rabinho de gato. Giranhos. Maravilhosos. Orelha de gato. Mini abacaxi roxo. Suculentas variegatas. Mais mini abacaxi roxo. Suculentas. Dinheiro em penca. Suculentas. Minha azulzinha. Meu camarão amarelo, que eu não posso deixar de mostrar. Olha meus morangos. Maravilhoso. Meus moranguinhos. Mais cactos. Mais cactos. Suculentas zíper. Mais cactos. Mais cactos. Minha folhagem maravilhosa. Suculentas zíper. Mais cactos. E as hastes florais dela. Olha isso, gente. Que sonho. Mais cactos. Uma mais linda que a outra. Tradescante a telha de aranha. Teia de aranha. Trança de cigano. Olha que sonho. Calandiva. Essa é demais de linda. Olha as rosetas dela. Mais cactos. Linda. Olha meus cactos. Vários. Lindo, né, pessoal? Coração emaranhado. Colher de cobre. Olha essa, variegata. Que sonho. Minijade. Colher de prata. E olha como tá lindo. A minha orelha de Mickey, gente. E a orelha de elefante. Tá gigante. Olha. Essa. Toda florida. Cacto amendoim. Lindão. Olha meu cacto gigante. Suculenta kiwi. Mais. Suculenta com flores. Com hastes florais. Abacaxi ornamental. Olha essa. Sonho que ela é. Mais rabinho de macaco. Tem várias suculenta, mas a maioria eu não sei o nome. Calanchoi. Marmorizada. Calanchoi variegata. Com flores. Mais suculentas. Olha o meu cenésio azul. Que maravilhoso. Dedinho de moça. A minha orquídea não é suculenta, mas ela é digna de aparecer. Porque ela é linda. Meu antúrio. Meu simbônio. Minha begonha maculata. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal. Desde já, eu agradeço. Obrigada a todos. E Deus te abençoe. E essa é a minha bancada de cactos e suculentas. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.